Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transforma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. 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 E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda E em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso apareceis Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarrecerão-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O nome do Senhor É grandioso É grandioso Em Israel Aleluia A terra apavorou-se A terra apavorou-se E emudeceu Quando Deus se levantou Para julgar Aleluia Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira A terra apavorou-se Lá do céu Lá do céu Pronunciastes A sentença E a terra apavorou-se E emudeceu Quando Deus se levantou Para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Vós dará glória E os que sobrarão do furor Vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas E as cumpri Vós que os cercais Trazei ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra Em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém A terra apavorou-se E emudeceu Quando Deus se levantou Para julgar Aleluia O Espírito vem em socorro Da nossa fraqueza Pois não sabemos o que pedir Nem como pedir É o próprio Espírito Que intercede em nosso favor Com gemidos inefáveis Que meu grito Ó Senhor Chegue até Vós Fazem-me sábio Como Vós O prometestes Ó Deus Fonte de todo o bem Atendei o nosso apelo E fazei-nos por Vossa inspiração Pensar o que é certo E realizá-lo com Vossa ajuda Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.